A reportagem do Alegrete tudo está aqui no bairro Santo Antônio, que é um dos locais que normalmente alaga e um dos primeiros bairros do Alegrete atingidos quando tem cheias do rio Ibirapuitã. Nós estamos com o Miqueias, que é morador aqui, que relata uma situação que ele acredita que se for feito pode melhorar a situação dessa família. Bom dia, Miqueias! Bom dia, tudo bom? Eu sou morador aqui do bairro Santo Antônio, como vocês veem aqui, né? Com duas noites, não dois dias, duas noites de chuva, acontece isso aqui, disso aqui para pior. E agora provavelmente a chuva não vai parar, vai vir mais ainda. E assim, faz uns dois meses atrás que a gente teve essa mesma situação para pior. Dois meses atrás fechou a rua aqui de água com dois dias de chuva e pegou nas casas também ali. Então assim, ó, teve pessoal aqui da prefeitura, conversou aqui com os moradores, tudo, né? E ficou mais ou menos que certo que eles iam dar um jeito de arrumar aquela restinga aqui atrás. Porque atrás daquelas árvores, daquele mato ali, tem uma restinga. Porque assim, ó, aqui a gente está a uns cinco quilômetros do rio. Do rio, o rio mesmo. E qualquer chuvinha, alaga tudo aqui. A gente é o primeiro bairro que pega água aqui. Tá aí, e qual é o problema? Tem que limpar essa restinga? O que é que tem que fazer? É, na verdade, ali atrás ali, a gente já tinha conversado com o pessoal da prefeitura que veio aqui, que atrás ali, limpando ali atrás, abrindo a vala ali atrás, mas isso aqui provavelmente não viria com qualquer chuvinha, né? Porque aqui é duas noites de chuva, vem dizer. E já estão praticamente na água, na enchente. Tá aí, e vocês assim já estão começando a ficar apreensivos já? Bom, a gente já está apreensivo, porque assim, ó, porque é muitos anos que a gente está com esse problema aqui. Muitos anos. Então a gente já sabe, já, e se chegar naquela trave ali mesmo, vocês estão vendo? Se chegar naquela trave ali, não dá umas cinco horas de chuva da água aqui, e já pega nas casas, entendeu? Porque ela vem por baixo do valo também. Aqui a gente tem um sério problema também ali, ó, de escoamento de água também. Tem o... Ali tem o... Os bueiros também, que são muito pequenos, entendeu? Então qualquer chuva que vem de lá, ela vem por baixo. E entra nas águas com facilidade. Isso foi o relato do Mikeias, do Santos? Santos Martins. Que é morador aqui do bairro Santo Antônio.